Ali tem umas flores, crianças. Podem pegar. Ah, que bonita. Eu não tenho nenhuma. Então nós vamos procurar. Por ali. Ah, que linda. Deixa eu ver. Hum, muito bonita. Se quiser, você pode levar para os seus pais. Não estraga, tá bom? Era difícil pegar a correspondência no chão, Jeffrey. Oi. Olha só essa flor. Hum. Que jogada é demais. Sabe, eu acho que encontrei uma coisa rara. O quê? Esta planta. Eu acho que é uma grex. Uma o quê? G-R-E-X. É quando duas espécies diferentes juntam seus pólen e produzem uma terceira totalmente única. Escuta só isso. Epilóbio. Do grego ep, sobre. E logo, uma vagem. Muitas espécies são perigosas e devem ser evitadas. Perigosas? No jardim. Viu? Ela cria raízes rápidos. Suas características e seu crescimento rápido e contínuo foram observados em muitas das grandes cidades destruídas na Europa. Na verdade, algumas dessas plantas conseguem florescer em solo devastado. Que tal passar o fim de semana em vivo? A gente sai na cista. Tá, talvez. Tá. Claro. Jeffrey, eu estou tentando ler. Você está de bom humor. Ah, essa noite é muito especial. É a decisão. Jeffrey. Que? Eu estou lendo. Tá bom, eu vou colocar os fones, tá? Tá satisfeita agora? Esquece, eu vou lá pra baixo. Oui, qui a là? Departamento de Saúde. Bonsoir, Monsieur Benel. É um prazer recebê-la. Deixe-me dourar mais um pouco. Pode me dizer o que é isso aí? Na minha língua, se eu fosse comer isso, comeria o quê? Ah, miolo de vitela ou vinho tinto. Vinho tinto e o que mais? C'est impossible. É impossível. É um segredo, Monsieur Benel. Não pode ter segredos pra saúde pública, honra. É um segredo. net.